É por saberes que não aguento contigo O que te fazes pra mim, o que tu te fazes pra mim É por saberes que não aguento contigo O que te fazes pra mim, o que tu te fazes pra mim É por saberes que não aguento contigo O que tu te fazes pra mim, o que tu te fazes pra mim É por saberes que não aguento contigo O que tu te fazes pra mim, o que tu te fazes pra mim És gostosa, és hermosa, quando tu chegas levantas a voz Fala as princesas, me dá bem, do teu jeito que me comove Ela é crazy, mas bem fofa, ela é porque é um gás forte E tem um jeitinho que me move Já passei de amores platônicos, alguns até que foram um pouco bons Mas nenhum deles falei I love you, se alguma vez disse baby não foi true Mas contigo foi, me fezeste sentir a mateu, não Avisa logo quando chegás, faremos um call depois de tu banhas Encantaste no meu silêncio com tua voz soar Deito meu coração, cuidado ao segurar É por saberes que não aguento contigo Que te fazes pra mim, que tu te fazes pra mim É por saberes que não aguento contigo Que te fazes pra mim, que tu te fazes pra mim É por saberes que não aguento contigo Que te fazes pra mim, que tu te fazes pra mim, que tu te fazes pra mim A cena que eu mais gramo, é estar ao teu lado A cena que eu mais adoro, é tua companhia A cena que me faz bem, é quando tô com você É quando tô com você Não tem mulher, né? Não tem mulher, né? Não tem mulher capaz de ser minha queen Não tem mulher, com capacidades que tu tens Não tem ninguém pra comprar Não tem ninguém que chegue aos teus pés Oh baby, 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 baby Para de se fazer pra mim, para pra mim Para de se fazer pra mim